Música São três horas da tarde, hora da misericórdia, glória a Deus, que coisa boa, que bênção Padre Alex, estamos na hora da misericórdia, hora de mergulharmos profundamente na misericórdia do Senhor e o convite é que você, onde quer que você esteja, você possa agora mergulhar na misericórdia de Deus deixar-se banhar pela misericórdia de Deus, deixar Deus tomar conta de todas as áreas da sua vida dos seus pensamentos e do seu coração e você que está aqui no rincão do meu Senhor, seja bem-vindo você se deslocou de onde você veio, da sua cidade, do seu estado, para estar aqui na hora da misericórdia, hora de graças e de bênçãos vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigada Jesus por esta hora em que a gente pode se banhar no mar da misericórdia e vamos pedir bênção para o Padre Alex, sua bênção Padre Alex Deus abençoe, Deus abençoe Adriana, povo de Deus, aqui quem nós saudamos no rincão do meu Senhor também em tantos lugares agora, a gente pode dizer com certeza centenas de milhares de pessoas agora se unem para rezar, é o texto da misericórdia então realmente nós queremos aqui mergulhar nesse dia especial, quinta-feira de adoração a gente vai vendo ali Santa Faustina falando no diário, dos raios da misericórdia que saem da imagem que saem do crucificado, que saem de Jesus na Eucaristia então na verdade é uma coisa só, saem do Senhor, saem também do seio da Santíssima Trindade para a nossa salvação, então cabe a nós estar debaixo desses raios com piedade, com amor, para receber o que Deus quer nos dar a união consigo, com a sua vontade outro dia eu meditava um trecho do diário que dizia que ela via Jesus em cima da capela e os raios da misericórdia tomando conta ali do convento, depois sobre a cidade sobre o país, sobre o mundo inteiro ah, é um mar de misericórdia eu falei, Jesus não fica só naquele lugarzinho, naquele cantinho então você que está em casa, no hospital, você está no hospital ainda? está aí se recuperando de cirurgia? seu Ricardo, o senhor está aí no hospital o mar da misericórdia chegando para você também e você, onde você está? eu não sei mas um mar de misericórdia se abre para você se derrama sobre você os raios da misericórdia chegam até onde você estiver então diz para Jesus, Jesus eu quero ser banhado por este mar da misericórdia eu quero ser iluminado pela misericórdia de Deus oh, coisa boa e nesta tarde eu quero rezar especialmente pelas crianças quantas crianças que nos pedem orações quantas crianças participam aqui do texto da misericórdia nesta hora aqui tem criança hoje? deixa eu ver, hoje parece que eu não estou vendo ah, tem aqui na frente vai rezar com a gente, que coisa boa é isso, tem pedidos aí, padre? tem sim a gente falou aqui de criança agora vamos falar quem está pedindo aposentadoria é, são jovens são jovens de 50, 60, 70, 80 anos estão pedindo aposentadoria que a graça da aposentadoria Marco Faria e agradecimento a São José Pai das Misericórdias pela saúde da sua família e pela cura de Roseli nós colocamos aqui na Guta da Misericórdia também temos uma peregrinação um grupo de peregrinos filhos da Imaculada são de Manaus aê 48 pessoas maravilha estão aqui vieram para rezar o texto da misericórdia colocamos a vossa vida aqui os 9 anos de casados de Alba e Adriano que hoje completam o aniversário são de Itaperuna estão presentes aqui? estão ali, atrás Deus abençoe também vocês assim eu posso enriquecer a vossa vida também a Helena Ramos uma criança de 9 anos está com câncer os pais o Giovanni e a Daniela rezam por ela nós colocamos aqui na Guta da Misericórdia lá de Minas Gerais pelos parentes aniversariantes de junho Leila Santiago Camila Leite José Orlando Milton Fonseca pela alma de eu acho que é Ângelo Santiago Zoraide Santiago também nos colocamos aqui na Guta da Misericórdia coloca o noivado do Marcos e da Leilane que vieram de Maceió cadê o Marcos e a Leilane estão aqui colocando o seu noivado e pela vida da Dona Cícera e do seu Tito o casal de Natal Rio Grande do Norte Lourdes Lau e Maria de Jesus eles estão aqui comemorando o aniversário dos 80 anos de vida do senhor Lange de Slau que legal cadê? em pé ai gente palmas para o aniversariante deixa eu ver aqui pela recuperação da saúde da Romélia de Belo Horizonte Minas Gerais pela saúde da Rita Aparecida Dias Rodrigues do Rio de Janeiro pela Ana Clara pela prova que ela vai fazer pelo estágio do Felipe Lino pedindo para abrir as portas para ele para o estágio chegou aqui ainda Adriana o aniversário de Elaine Moreira está presente aqui está ali verdade a gente cumprimentei ela ali agora há pouco e também da Ivone Martins Silva Carvalho está ali também Deus abençoe colocamos as vossas vidas aqui na gota da misericórdia a Dani pediu pela Iracema Eiterer Fernandes de Juiz de Fora que está muito doente está internada no hospital também a Ana Maria de Campos dos Goitacás Rio de Janeiro agradece a Deus pela aprovação no concurso que ela passou e também pela sua irmã que fez um procedimento e graças a Deus correu tudo bem a Alessandra Paz de Almeida e você qual a intenção que você trouxe hoje coloca a mão no seu coração e vá apresentando essas intenções vá apresentando aquilo que é tão precioso ao seu coração e vá dizendo para Jesus Jesus eu mergulho todas essas situações no teu coração misericordioso no teu mar de misericórdia todas essas situações que me deixam apreensivas com medo exames de saúde resultados de exames cirurgias e tantas coisas que a minha família e eu temos passado eu coloco tudo no teu coração Jesus misericordioso padre qual é o trecho do diário que nós vamos meditar agora anteontem rezamos 650 ontem 651 hoje 652 a sequência dos números aqui do diário de Santa Faustina então vamos tomar aí 652 e assim a gente vai lendo o diário todinho isso mesmo o que a gente pula você vai lendo aí eu vou lendo aqui também vou lendo aí passo mais um mas bem diz o seguinte muito importante viu tem alguns trechos do diário que eles de fato eles são marcantes seja porque fala diretamente da misericórdia seja porque fala de algo que é importante na vida cristã e hoje é algo que Santa Faustina inclusive diríamos é o centro aqui da da vida dela junto com a mensagem da misericórdia ela diz assim há uma palavra que eu dou especial atenção e que continuamente pondero essa única palavra é tudo para mim é uma coisa importante essa única palavra é tudo para mim com ela vivo e com ela morro é a santa vontade de Deus ela é meu alimento cotidiano toda a minha alma está concentrada nos desejos de Deus e faço sempre o que Deus exige de mim embora muitas vezes a minha natureza a minha natureza possa tremer e sentir o que a sua grandeza sentir que diz que a sua grandeza ultrapassa as minhas forças bem sei o que sou por mim mesma mas igualmente sei bem o que é a graça de Deus que me fortifica você pegar aí o 650 ela vai dizer ainda que a força de Deus entra no lugar da sua fraqueza por isso que ela consegue fazer a vontade de Deus a essa abertura mas veja que forte ela dizer isso que existe uma palavra que ela dá especial atenção que continuamente continuamente pondera pensa medita pesa essa única palavra é tudo pra mim com ela vive com ela morro é a santa vontade de Deus isso está de acordo com o que a gente está celebrando no dia de hoje o evangelho de hoje diz o que? nem todo aquele que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus gente isso aqui é o centro Jesus dizia o meu alimento como ela disse aqui o meu alimento é fazer a vontade do pai lá no momento que definiu a cruz o Getsemane em que ele diz se possível faça esse cálice mas ele diz seja feita a tua vontade não a minha isso aqui gente é o que agrada a Deus lá no Gênesis no livro do Gênesis o pecado foi justamente desobedecer a vontade de Deus o remédio e a felicidade do homem está na obediência a Deus fazer a vontade de Deus então isso aqui é muito importante porque se nós queremos ter um critério para a nossa vida se ela está indo está indo para frente ou está parada ou está voltando é se com a nossa oração com a nossa reza com o que a gente liga com o que a gente estuda se a gente está fazendo a vontade de Deus porque olha a gente falei né centenas de milhares de pessoas estão unidas rezando conosco o texto mas o que adianta eu rezar o texto aqui e depois não fazer o que está na palavra de Deus e o que está no ensinamento da igreja que é um reflexo que é a doutrina evangélica mastigada com a disciplina da igreja ensinando como é que a gente deve viver aí eu é como se fizesse assim né fecho aqui jogo para trás e sigo a minha vida e amanhã eu rezo de novo o texto e não estou atento para escutar a Deus e conformando a minha vida com o evangelho gente essa deve ser a nossa luta inclusive é por isso que a gente reza por isso que a gente está aqui rezando pedindo suplicando é para que o nosso coração eu sei que isso não é fácil é uma luta ela está dizendo aqui ainda que minha natureza trema a minha natureza possa tremer e sentir que a sua grandeza ela diz faço sempre os desejos de Deus e faço sempre o que Deus exige de mim embora muitas vezes a minha natureza possa tremer às vezes é difícil porque é uma exigência né padre é uma exigência Deus exige de mim isso mesmo e é uma só que fazer a vontade de Deus na verdade é a gente tirar o homem velho vou falar aqui de um filme né quem assistiu Homem-Aranha tem o seu vilão o Venom o Venom que é um um alienígena né que vem uma massa escura que entra nele né no corpo dele ali e ele tem que fazer o trabalho depois de ele tem que se saltar disso né pra ser ele mesmo pra ser o herói e não o vilão é difícil fazer a vontade de Deus porque nós estamos tão agarrados tão entranhados com o homem velho que aí a gente até treme pra deixar o homem velho mas de pouquinho em pouquinho nosso Senhor faz essa libertação por isso que a gente pede misericórdia a gente clama misericórdia clama o sangue de Jesus a palavra de Deus diz é como uma espada que corta que divide Deus vai nos separar um dia um dia definitivamente o homem velho Satanás e tudo que é de trevas não terá mais parte conosco porque desde já nós decidimos não ter parte com nada disso Deus nos liberte pelo seu sangue precioso amém amém convido você a tomar sua posição de oração em pé como um guerreiro em ordem de batalha ou de joelhos como um penitente que quer desagravar os pecados cometidos contra o coração misericordioso de Jesus tome seu terço você está de repouso está em casa precisa estar deitado ou sentado porque a sua saúde exige que você permaneça sentado ou deitado permaneça mas una agora o seu coração ao coração misericordioso de Jesus iniciamos o nosso terço trazendo em nossa mente em nosso coração os agonizantes desta hora as almas do purgatório a conversão dos pecadores as intenções deste mês do Santo Padre o Papa Francisco iniciamos o nosso terço em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedimos pedir a benção de Deus sobre os objetos de devoção que você apresenta agora, os textos, imagens, a água, o sal, as velas e tudo mais. Dedicado a Deus, ao culto ao Senhor, a Virgem Maria, aos santos. Que o Senhor santifique esses objetos de devoção. E pedimos, Senhor, a tua bênção sobre os vossos filhos e filhas que suplicam a tua graça, as crianças. Pedimos que o Senhor abençoe, abençoe as gestantes. Os que desejam também, Senhor, e suplicam a graça da gravidez, rezando este texto, o Senhor escute a sua oração. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu quero aqui mostrar rapidamente o desenhinho. Eu fiz esse desenho, meu nome é Emanuele, sou de Ceilândia, Distrito Federal e tenho 10 anos. Colocou as intenções, tem desenho aqui atrás, de terço. Quero rezar pelo povo do Rio Grande do Sul, pela minha família, pela conversão do meu pai, para que todos que necessitam de comida, abrigo, emprego, etc, que Deus ajude. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com muito carinho e muito amor da Manu. Olha que belezinha o desenho dela e aqui estão as intenções atrás. Eu sei que precisa terminar, mas eu queria trazer um testemunho rapidinho, um testemunho meu. Hoje faz sete dias de uma criancinha de quatro meses, que nós rezamos muitas vezes aqui no Terço da Misericórdia. O pequeno Francisco, que é filho de uma de nossas colaboradoras aqui da Canção Nova. E na semana passada, quando o Francisco chegou ao termo da sua vida, com a graça de Deus, porque ele sempre esteve sob a graça de Deus, eu não podia estar lá em São Paulo, no hospital. E eu queria muito estar ao lado desta colaboradora da Canção Nova. E aí eu tive uma amiga, a irmã Li, que está aqui. Eu falei, irmã Li, tenta levar um padre lá, por favor. Ela falou, Adriana, eu não consegui um padre, mas eu vou lá. E a irmã Li chegou na hora que o Francisco estava partindo. E ela pôde rezar com a família, ela pôde ser a misericórdia do Senhor, porque foi na hora da misericórdia. Foi quase três horas da tarde quando tudo aconteceu. Então, Deus não desamparou aquela família. A irmã Li, uma religiosa, 44 anos na vida religiosa, estava lá para amparar a família que precisava. E hoje ela está aqui, nós vamos à missa de sétimo dia do Francisco. Porque a família, não é? É uma família cristã e que está na paz do Senhor, com a graça de Deus. E hoje nós rezamos também, dia que a gente reza pelas crianças, pelo pequeno Francisco. Pega seu lencinho e agora já chegou mais tempo. Lencinho, viu gente? Vamos dizer um Viva Jesus e balançar o nosso lencinho? Um, dois, três e... Viva Jesus! Viva!